Música E aí pessoal do Bec, aqui é o Arthur Hoje a gente vai jogar Jesse 2 Feitos por Fãs Isso ai O Arthur tá meio trancadinho Não reparem, então vamos se aquietar Né, já tomamos remédinho Tomamos banho quente, agora vamos partir pra porradaria Do Injustice Versus mod Eu sou o player 1, mexo na alavanca ai Aperte o start Eu vou pegar Quem que eu posso pegar Não reparem os gráficos, tá pessoal Como é homogêneo, fizeram a tela de seleção bem bonita Vocês vão dar uma olhadinha Como é que fica o game, não é feio É mais desenhadinho, mas é bem legal Eu vou pegar Para não ser muito apelão Eu quero pegar Vamos ver os personagens Vão conferindo ai pessoal, todos os personagens da DC Vamos apresentando aqui Vamos fazer o serviço direitinho Temos o Batman, Superman, Mulher Maravilha Supergirl, Wacom Man O Atrocitus Esse eu não conheço É o da Liga da Justiça Novo aquele O Gorilla Groot O Deadshot que é o pistoleiro Arlequina O Flash Temos o Blue Beetle né, que é o Besouro Azul E temos o Bam Temos o Black Arno né, o Adão Negro O Arqueiro Verde O Firestorm, que é o Nuclear O Lanterna Verde O Doutor Destino né, do Dr. Fate O Cyborg A Cheetah A Catwoman né, Nessa Mulher Gato O Swamp Fink, que é o Monstro do Pântano O Black Canary né, Canário Negro O Robin Eu gosto desse Robin É, esse Robin se não me engano é a versão do Damian Damian Wayne Brainiac A Era Venenosa né, Poison Ivy Capitão Cold, Capitão Frio do Flash Scattycrawl é o espantalho do Batman Darkseid, não precisa nem apresentar Curingha, muito menos Hedgehog é o capuz vermelho né, que é o Jason Todd O segundo Robin, que morreu, voltou a vida O Poço de Lázaro Starfire, que é a Estelar Subzero, que é o personagem do Mortal Kombat Que tá no jogo Power Girl, que é uma versão alternativa da Supergirl Só que de outra realidade Lanternas Verdes O Lanterna Verde de Jon Stewart né A gente tem o outro Lanterna Verde que é o Principal O Hal Jordan Temos o Reverse Flash né, o Flash Reverso Jay Garrick, que é o Flash Da galeria antiga de Flash E a Vixen, com aquele totem No pescoço dela, invoca vários personagens Eu vou pegar o Firestorm O nosso nuclear Vamos lutar em Gorilla City? Sim É claro Depois desse cara Firestorm contra Robin Vamos lá Agora vocês vão reparar É um gráficozinho mais de desenho Mas é bem bacana o jogo hein pessoal Eu só vou prendendo aqui os botões que atacam antes que eu morro Tem uma brincadeira né Tem uma brincadeira né Que eu sou com soco Agora até eu consegui fazer Oh, consegui fazer um poderzinho ali Ah mano Enquanto eu consegui fazer o poder eu to morrendo Ai, esse Robin ai é tinhoso Ai Se eu não me engano, posso ta errado Esse Robin era pra ser a versão do Damian Mas como ele ta lutando com o bastão Não sei se é o Dick Grayson Que é o primeiro Robin Primeiro Robin que ele se torna futuramente o Asa Noturna Mas a principio ai é só o Robin Vamos com o nuclear Que ta fazendo com o poder Ó Ó tipo Não fez nada com a balota ali Ó só tem um rai Ai 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 Rai de apanhar no... Opa só tem um Kamehameha ali Ó a bolinha de fogo Kamehameha pra cima Ai Para de apanhar Não esquece que é tudo que ta morrendo É eu to ouvindo aqui Não faz nada Ó esse bagulete que não faz nada Não lança o Kamehameha 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 Ai é é Kamehameha Ah Sou um anado Joguinho de luta Ah foi pro saco Joguinho de luta Eu não rendo nada pessoal É que eu sou muito bom Robin ganhou a primeira partida Beleza Sou muito bom Robin Vou pegar pra enfrentar agora Vou pegar Vou pegar Vou pegar o Monstro do Pântano Que é um personagem poderoso Pode ser Vou pegar o Flash Gotham City Pode Gotham Flash Contra o Monstro do Pântano O Monstro do Pântano Ele é um personagem Ué? Virei Karateca? Que merda hein Ele tem que se transformar eu acho Será que eu tenho que morrer primeiro? Não sei É é Tô tomando um pau já Ei Será que é personagem secreto? Ele era pra ser o Monstro do Pântano Virei um Karateca Ninja Samurai Que bom Que bom Tenta apertar algum batal ai Vai pra loja Daí Eu vou ver se tu consegue se transformar Ele não faz nada Aperta o de trás Tô apertando ai Pode start Que legal Ele faz um cumprimentinho Bom vou de Karateca então né Eu queria pegar o Monstro do Pântano Monstro do Pântano Pra quem não sabe Ele é um personagem da Liga da Justiça Sombria né Just League Dark Hum é mesmo É bem bacana Tem animação Mas valorizado Não foi muito valorizado o Monstro do Pântano né Que é um personagem muito forte Mas dando spoiler já ele acaba morrendo Enquanto isso tem que melhorar esse Karateca Esse aqui de lixo aqui Oh Oh Que isso O Walker Vai com o Jackson Ai caramba Bate nele Karateca Nossa senhora Meu Deus do céu Para de me bater Flash Nossa eu tô muito rápido Que bom de si até o Flash Para de me bater Ele não faz nada esse Karateca Faz se ele bate Ele apanha É isso que ele faz Bom Flash Bom Flash Eu queria o Monstro do Pântano Mas peguei o Karatekid ali Que não faz nada É o Karatekid É Tem um personagem Que é da legião dos super heróis Que é o Karatekid Que ele é um Uma espécie de guerreiro samurai Que pode ver o ponto fraco dos inimigos Mas ele é do futuro É do século 23 parece Alguma coisa assim 33 Não sei qual é o século Acho que é 23 É 23, 33 É lá pra frente Até tem um episódio da Liga da Justiça Que a animação da Liga da Justiça Que a Supergirl não tá habituada ao nosso mundo Ela vai pro futuro e fica lá E tem uma animação também da Liga da Justiça Não sei o que do tempo Que eles conhecem a legião de super heróis Não confundam com a legião do mal Que é aquela equipe de super vilões Que tem o Groody O Sulex Luthor e tal É bem bacana Pessoal eu peguei um Karatek aqui Que não tá me ajudando em nada né Tomando um pau Olha o golpezinho da Chun-Li Ah é verdade Vou pegar a Supergirl Porque eu sei que ela é pelona É Então eu vou Pegar Tá aí de mulher Então eu vou pegar A Black Canary Pessoal já deixa o likezinho Quem se inscreve no canal hein Não Vamos lutar Vamos escolher um lugar bem bacana Metrópolis Onde que é Kanda? Ah o Kanda do... 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 Não sei Vai pensando Ah o Canário Negro contra Supergirl É onde que o Pantera Negra fica Não o Pantera Negra é do... Wakanda E o Pantera Negra é dos Vigadores né Da Liga Kanda Onde é que é? Ah Kanda é aquela cidade miniatura Que tem na... Na Fortaleza do... Do Superman Ô O que é isso? 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 só dei pulo até agora, queria só fazer o gritinho, faz o grito, faz o grito, prende o grito mesmo, ah vamos uma porrada então, ah só peguei mundiça até agora, tô tomando um pau aqui só porque ela é criptoneando, ah Black Canary, canário negro, canário canário negro, tu caiu no meu conceito, gostava tanto de ti, eu tava tomando um pau da Super Game, é claro, eu sou criptomiana, faz alguma coisa moleque, ah vou ter que pegar um personagem apelão depois, pegar um Dark Side da vida, então eu vou pegar um cara mais apelão ainda, o Batman, é claro, ah já fui pro saque, nem vi já morri, ah várias, várias, só tirou metade da minha vida, e olha lá, beleza, agora vamos pra nossa última luta tá pessoal do vídeo, se você quiser mais vídeozinho desse, o que tem que fazer? Não sei, deixa seu like e se inscreve no canal, isso aí é muito importante, eu agora vou pegar o Dark Side pra ver se faço pelo menos uma vitória né, porque tá uma vergonha, então vamos ver onde é que eu posso pegar, Bate Caverna, pegou Atrocitus, ah agora vai ser dois apelão, espero né, o pessoal tá fugindo ó, abriu a caixa materna, do Dark Side com o Cuecão Azul, já fui pro chão, o chão treme a cada pancada que a gente dá, esse Atrocitus parece ser tipo uma antrena vermelha, tu viu a roupa dele, poxa Dark Side, dá uma força aí, opa, o que que é isso? eu vi a bacheta, tem que ver que é perto de mim, ah que sacanagem, tanto esforço pra fazer um especial com o Dark Side, oh Dark Side, oh raiozinho do olho, Dark Side vai ser poderoso, vai lá, acerta um raiozinho, não faz nada, nem os morcegos, não assusta nem os morcegos da Bate Caverna, ah agora sim a chance poder, poderoso, ah para de apanhar Dark Side, Dark Side me lembra o Hulk né, nos games do, só que pode ter as pernas mais fininhas aí, ai ai, ah faz mais uma vitória, vamos lá Dark Side, vamos lá Dark Side, errei, ah, não perdeu, mas quase morria dali na vidinha, de nada, ah tá tá Dark Side, vai lá que tem que ganhar mais uma ainda, ah fala certo, ah raio do olho, raio de qualquer lugar, meu Deus do céu, me lascou, toma, ah me lascou, olha ali, virou um é tipo uma lanterna vermelha, fez um touro e me toreou, nossa senhora, tirei a metade da tua vida, ah bicha pelota, vai Dark Side, faz aquele especialzinho de novo, faz, tome, ah faz um especial Dark Side, que indo para ali rapaz, toma, toma, fala sério, vai entrar, vai contar com alguma coisa, vem esses raiozinho vermelho aqui, sai para lá esses raiozinho, ah acerta, 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 ótimo, mandei para o espaço, e ficou no espaço, e arrodeou no espaço, explodiu no espaço, e caiu, ah viu, aqui também, ah tá acerta, aqui também tirou a minha vida, que é a Dark Side, vai usa o especial meu, ah de novo, acerta, 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 Ah, acerta, acerta, como que tu usa duas vezes, vou ganhar uma pelo menos, como que tu usa duas vezes, porque aqui tem essa barrinha, tá hacker, ah ganhei uma pelo menos, olha a cara do Dark Side no fundo, Dark Side wins, 3 a 1 por turno nesse vídeo, pessoal, vocês querem revanche, deixa o likezinho, se inscreve no canal, é muito importante, mandem assim ó, revanche, mandem só revanche, que a gente faz uma revanche, sabe, certo, 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 É claro, ai tô cagado de fome, na próxima Arthur vai estar melhorzinho da gripe, vamos ver se ele ganha as quatro, hein, muito obrigado pela atenção pessoal, e, tchau, Tchau, tchau.